É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, outro dia fui a uma feira diferente. Lá a gente podia comprar tudo que é tipo de gibis, revistinha. O mais legal é que a maioria deles era bem antigo. Eu não sabia que existiam revistinhas tão antigas como as que encontrei. O seu João Moacir tinha uma chamada Mindinho, que foi a primeira revista infantil da maior editora de gibis do Brasil. Acreditas que vi uma de 1950? Olha que a minha mãe nem era nascida nesse ano. Também conheci outros gibis que hoje não existem mais. Diário, o seu Vanderlei, um senhor que conheci lá, me mostrou uma raridade. Ele tinha um exemplar da revista mais antiga do Brasil, o Almanac Tico-Tico. Ela foi criada por volta de 1905, 1907. Que loucura, né? Adorei ver como era essa revista. Depois de andar um pouco pela feira, encontrei umas revistinhas que o seu Val me disse que os guris da década de 60, 70 adoravam. Era um gibis sobre cowboys. Nem quis olhar muito, porque acho que tinham violência. Sabe o que eu descobri quando conversei com o seu Romero? Que os álbuns de figurinhas não são invenção moderna. Ele me mostrou uns bem legais. Adorei o do Peter Pan. Ah, quase ia esquecendo de te contar, Diário. Encontrei o meu amigo Miguel lá na feira. Estava vendendo uns gibis diferentes. É que todos eram em espanhol. Não pude falar muito com ele, porque ele estava conversando com umas pessoas. Mas isso não impediu que eu olhasse as revistinhas dele. Adorei conhecer os gibis que muita gente adulta leu. Sabe o que eu descobri, meu diário? Que os gibis são muito, mas muito antigos. O pessoal da feira me disse que o começo deles foi na pré-história. Naquela época em que os homens viviam em cavernas e faziam desenhos nas paredes. Bom, né? Por hoje era só. Tchau, Diário! Tchau, Diário! Tchau, Diário! Tchau, Diário! Tchau, Diário!